Fala, futuros investigadores e escrivães da Polícia Civil do Amazonas! Vou procurar aqui nesse vídeo tirar todas as dúvidas de vocês, gente. Uma avalanche de perguntas lá no meu Instagram, o arroba deltafavosilva. Professor, meu Deus do céu, me ajude a ser investigador e escrivão da Polícia Civil do Amazonas. É o concurso hoje policial mais badalado, mais comissado. Eu acho que o Brasil inteiro vai vir fazer esse concurso público aqui do Amazonas. Eu tenho aqui algumas informações sobre esse concurso, o porquê que esse concurso da Polícia Civil do Amazonas é o mais badalado no momento e algumas informações aqui exclusivas para você que talvez pretenda ser investigador ou escrivão aqui da Polícia Civil do Amazonas. Primeiramente, nós temos aqui o concurso da Polícia Civil do Amazonas, sendo anunciado pelo governador do Amazonas. Então, o governador do Amazonas aqui anunciou o concurso público há mais de 10 anos. A Polícia Civil do Amazonas não tem concurso. Então, há mais de 10 anos a Polícia Civil do Amazonas não tem concurso público. E aí, nós tivemos as vagas anunciadas para investigador e para escrivão. Investigador, nós vamos ter aí 200 vagas e para escrivão vamos ter 62 vagas. Meus amigos e minhas amigas, eu faço um desafio aqui com vocês, tá? Eu te digo, não vão chamar só 200 investigadores, não vão chamar só 62 escrivães. Olha, são 10 anos sem concurso público aqui para as polícias aqui do Amazonas. Isso eu posso te dizer. Por exemplo, hoje o índice de déficit de vacância dentro da Polícia Civil do Estado do Amazonas é algo inacreditável. Para vocês terem ideia, para vocês terem ideia, a Polícia Civil do Amazonas tem um total de 4 mil cargos, tá? Somando investigadores e escrivães. E hoje, a polícia só tem 2.151, tá? 2.151, ou seja, 50% do seu efetivo. Então, 200 investigadores e 62 escrivães é o que vai ser chamado só na primeira academia de polícia de pelo menos 3 a 4 academias que estão previstas de acontecer durante o prazo de validade desse concurso público da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Agora, Fábio, por que esse concurso da Polícia Civil todo mundo só fala de Polícia Civil do Amazonas? Eu vou te provar o porquê que todo mundo só fala agora de Polícia Civil do Amazonas, tá? Inclusive, você vai tomar um susto aqui com a informação que eu vou trazer aqui para vocês agora. Presta atenção, galera. Olha só. O concurso aqui da Polícia Civil do Ceará que saiu para investigadores e escrivão, tá? Tivemos provas agora em agosto. Se você pegar aqui Polícia Civil do Ceará, o salário da Polícia Civil do Ceará, que veio no edital, R$ 3.700,00. R$ 3.732,00. Aqui, esse é o salário da Polícia Civil do Ceará. Tivemos aqui, ó, Polícia Civil de Alagoas, né? Se você olhar ali, R$ 3.971,00 para a Polícia Civil de Alagoas. Temos ainda Polícia Civil do Pará. Tivemos esse ano, né? No início do ano, Polícia Civil do Pará. Investigador e Escrivão, R$ 6.893,00. Polícia Federal. Tivemos esse ano, Polícia Federal, tive vários alunos aprovados na Polícia Federal desse ano, tá? E o salário de um agente, de um escrivão da Polícia Federal, R$ 12.522,00. Lembrando que Policial Federal e Rodoviário Federal não tem mais a paridade, a integralidade, ele não se aposenta mais com esse salário aí, né? Policial Federal se aposenta com o teto do INSS, o Policial Rodoviário Federal também. Então, o cara, ó, sou Policial Federal e tal, mas os Policiais Federais e Rodoviários Federais, com a reforma da Previdência, não ganham mais o real valor do que eles ganham durante a ativa, eles se aposentam com o teto do INSS, tá? A mesma coisa, Polícia Rodoviária Federal, salário hoje, R$ 9.899,00, seu salário que vem no edital, PRF 2021. Agora, o salário de investigador e de escrivão da Polícia Civil do Amazonas, em 2009, que foi o meu concurso, para vocês terem ideia, em 2009, o investigador e escrivão tinham salário, gente, vocês não vão acreditar, R$ 2.514,00. R$ 2.514,00. Em 2009, era o menor salário de investigador e de escrivão do Brasil, era o da Polícia Civil do Amazonas. O Amazonas, na parte salarial, era o Estado que pagava, assim, uma mixaria para investigadores e escrivão. Só que, em 2009, entraram os investigadores e escrivão do concurso de 2009, que foi o último realizado, muita movimentação, muita gente capacitada, que briga e entra, pressão para o governo, aquela coisa toda. E hoje, um policial civil do Amazonas, eu vou colocar aqui para vocês, hoje, um policial civil do Amazonas, ele está recebendo um salário de, isso aqui é inicial, R$ 14.614,00. Isso aqui em 2022. Isso aqui é o salário, que eu posso dizer para vocês, o salário que é o maior do Brasil, maior que Polícia Federal, Rodoviária Federal, é o maior salário de Polícia Civil do Brasil. Maior, inclusive, de todos os Estados, todos os Estados. Só que eu ainda vou trazer uma outra informação para vocês. Além do Amazonas já ter, esse salário de R$ 14.000,00, para quem vai entrar agora em 2022, isso é salário inicial, isso é salário inicial. O governo do Amazonas, agora, mês passado, agora, outubro, ele aprovou um aumento salarial para a Polícia Civil do Amazonas. Não, Fábio, você está brincando? Não, não estou brincando não, meu amigo. Está aqui, eu vou abrir aqui a reportagem, isso aqui está no site do governo do Amazonas, para você depois, Fábio, isso é mentira. Está aqui, o site do governo do Amazonas, essa reportagem aqui, 26 de outubro, 26 de outubro de 2021, recente agora, Wilson Lima, que é o governador do Amazonas, anuncia pagamento de datas bases, promoções, progressão de carreira para servidores públicos estaduais, e deu aumento para todo mundo. Só que o governador, o governo ama a Polícia Civil, não é? E a Polícia Civil está aqui, meu amigo. Polícia Civil, quanto é? O escalonamento, 14% a 15% para investigadores e escrivães. Então, o que eu quero falar para vocês? Hoje, o Policial Civil do Amazonas, inicial, ele vai bater uns 16 mil reais. é ou não é o motivo porque todo mundo só fala de Polícia Civil do Amazonas. E olha, esse concurso, tá, de 2021, os servidores, os novos aprovados, vão para o interior. Ainda tem a gratificação de interior, tá, que dá em torno de uns 2 mil reais. Então, assim, inicial, inicial, gente, está aqui, inicial, o investigador que escrevou aqui no Amazonas, ele vai estar tirando uns 18 mil reais. uns 18 mil reais. Tá? Uns 18 mil reais. É inacreditável. É o maior salário do Brasil. É o concurso que não se fala outra coisa. Não se fala outra coisa, né? Eu recebo mensagens aqui no meu Instagram, no Delta Fábio Silva, eu recebo mensagens do Brasil inteiro. Brasil inteiro aí querendo saber informação desse concurso justamente por causa desse alto salário da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Tá? Agora, nós temos aqui muitas outras informações que vocês me perguntam bastante, né? Muitos de vocês me perguntam bastante sobre esse concurso aqui da Polícia Civil do Amazonas. E aí, eu trago para vocês algumas informações bem legais aqui de requisitos, de dúvidas, que é o que vocês mais têm enviado para mim lá no meu Instagram. Por exemplo, nós temos aqui, né? Deixa eu colocar aqui os requisitos, né? Que é o que muitos de vocês me perguntam bastante. Fábio, para ser investigador escrivão, qual é a idade máxima? Tem altura? Tem tecú superior? Aceito tecnólogo? Nível médio? Como é que é, Fábio? Será que dá tempo? Eu vou tirar logo todas essas dúvidas de vocês aqui para procurar logo ajudar vocês. Esse concurso da Polícia Civil do Amazonas, minha gente, não, não tem idade máxima, tá? Então, assim, a idade máxima é a idade da aposentadoria compulsória, tá? 75 anos, tá? Mas, assim, eu gosto de falar que não tem idade máxima, acho que não tem ninguém aqui de 75 anos que vai fazer esse concurso, tá? Temos ainda, nessa parte aqui de altura, tá? É um concurso que não importa a tua altura, não importa se você tem 1,40m, 1,50m, você pode vir ser investigador escrivão da Polícia Civil do Amazonas, tá? É um concurso que exige curso superior, então você precisa ter um curso superior na data da posse, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Que curso superior, Fábio? Qualquer curso superior, não interessa se você é enfermeiro, se você é educação física, administrador, contador, não interessa. Qualquer curso superior é aceito pra você ser investigador ou escrivão na Polícia Civil do Amazonas, tá? É aceito também, tá? Curso de tecnólogo, são esses cursos de dois anos de duração, tá? Temos uns cursos de dois anos, se você consegue até reduzir pagando mais disciplinas, tal, na faculdade, tudo, então, esses cursos de tecnólogo são aceitos, tá? Temos, eu tenho, inclusive, um aluno de 17 anos, né, que tá, já completou 18, na realidade, mas ele já tá fazendo o curso de tecnólogo de modo acelerado pra ver se dá tempo de até a data da posse ele estar já, por exemplo, terminado, ter terminado já o curso dele de tecnólogo, tá bom? Porque esses cursos de tecnólogo vão ser só repetidos de vocês, tanto curso superior ou tecnólogo na data da posse, tá? Na data da posse. Assim, o governo tá lutando pra primeira academia de polícia, tudo acontecer no primeiro semestre de 2022, tá? Então, o governo tá lutando pra terminar já o concurso da Pesquisa Civil do Amazon, pra nomear a primeira turma, que são as vagas que vão vir no edital, no primeiro semestre de 2022. tá? Um concurso muito rápido que é essa pretensão do governo. Lutei até, né, na Assembleia Legislativa, não sei se alguém aqui já viu, né, eu fiz uma luta, né, eu acho que foi o único professor que lutou pra que não fosse aprovado do edital pra prova 30 dias, né, a gente conseguiu colocar o prazo do edital pra prova de 60 dias, mas eu acredito, gente, eu acho que não vai dar tempo não, tá? Eu acho que a posse de vocês vai ficar pra 2023. É uma opinião minha, você que só tem nível médio, quer ser investigador escrivão, quer uma dica? Entra já amanhã, já, agora, no momento que tá assistindo esse vídeo aqui, entra num curso de tecnólogo, vai em qualquer faculdade, que curso, professor? Qualquer curso, tá? Qualquer curso serve, o importante é você já começar o teu curso de tecnólogo, tá bom? Ainda mais algumas informações, algumas, né, informações, o pessoal me perguntando muito, carteira de habilitação, Fábio, tem que ter, sim, carteira de habilitação categoria B, tá? Então, é exigido carteira de habilitação B, que é de carro. Ah, Fábio, eu tenho só de moto, tem que ter a B, a carteira B que é exigida. Você só vai ter que apresentar essa carteira lá no curso de formação, não é agora na inscrição do concurso que você vai precisar apresentar essa carteira de habilitação. Ainda temos, ainda mais, né, temos aqui ainda mais tatuagem, Fábio, tem problema, eu tenho tatuagem e tal, gente, não tem problema, desde que a tua tatuagem não seja uma tatuagem extremista, o que que é uma tatuagem extremista ou uma tatuagem racista, você não pode ter a suástica do nazismo, né, você não pode ter nada assim, é, agora ter, ter um policial, uma caveira, né, sei lá, símbolo do Vasco, do Flamengo, você tem o Vasco de um lado, o Flamengo do outro, né, não tem problema nenhum, né, não tem problema nenhum. Vamos lá, e também, pra gente terminar aqui, nós temos, Fábio, responde o processo criminal, tem problema? Não tem problema, desde que você não tenha sido condenado à prisão, você foi condenado à prisão, aí vai dar problema, tá? Agora, se você responde um processo, você ainda não foi condenado, é, um acidente de trânsito, é uma, uma pequena lesão corporal, uma briga, alguma coisa nesse sentido, não dá problema. Então, o que dá problema, você tá, tá condenado por tráfico, por homicídio, por estupro, aí sim, dá problema nesses concursos públicos aqui da Polícia Civil do Amazonas. Bom, gente, essas aqui são as principais perguntas de requisitos que vocês têm me enviado lá no meu Instagram. Então, o meu Instagram, quando eu acordo, vou ver as mensagens lá, meu Deus do céu, é muita pergunta, né? Então, quando a pessoa me mandar já uma pergunta lá no meu Instagram aqui, eu já vou mandar esse vídeo. Eu falei, meu irmão, assiste esse vídeo aqui, que eu já respondi todas as perguntas possíveis e imagináveis. Agora, eu vou trazer pra vocês aqui, as disciplinas desse próximo concurso público da Polícia Civil do Amazonas, tá? Essas disciplinas, as disciplinas tendo como base o último concurso, que foi em 2009. Eu, particularmente, posso dizer pra vocês, que essas disciplinas não tem como não vir. Vai vir essa disciplina. Vamos ter essas disciplinas aqui, tá? Então, vamos ter uma prova objetiva com português, informática, raciocínio lógico, história do Amazonas, história do Brasil, história do Amazonas, geografia do Amazonas, a legislação estadual, que é o Estatuto dos Servidores do Amazonas, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal, legislação especial. No concurso passado, tivemos uma prova discursiva, onde o candidato tinha que responder uma questão de direito penal e uma questão de processo penal. Vamos ter prova de digitação, tanto pra escrivão como para investigador, tá? E também a corrida, tá? A prova física, que é a corrida, flexão de braço, né? E o abdominal. Não tem barra, não tem natação, pelo menos nunca teve barra e natação para a Polícia Civil do Amazonas. Agora, o que muito vocês me perguntam, muito, 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 Fábio, pode vir outras disciplinas? Podemos ter, né, uma contabilidade que tá vindo muito, tá vindo em vários concursos públicos, uma estatística. Olha só, eu trago aqui pra vocês, né, possibilidades, possibilidades. Uma contabilidade, uma estatística, direitos humanos, direito ambiental, medicina legal, criminologia, tudo, tudo aí são possibilidades. Ai, Fábio, já é que eu pegar a contabilidade, já é que eu pegar a estatística? Estatística, calma. As primeiras aqui na prova objetiva são as que você tem que já estar arrebentando. Mas não é arrebentando pouco, não. O que nós temos aqui já de concreto, de certo que vamos ter na prova, essa disciplina você tem que estar voando. E voando, o que eu digo, não é em todos os conteúdos, você tem que estar voando nos principais assuntos. Então, lá em português tem os principais assuntos, que eu chamo de PRD, os assuntos com peso, recorrência e dificuldade grande, que eu chamo de PRD+. Na informática tem o seu PRD+, no raciocínio lógico, na história, direito constitucional tem os assuntos do direito constitucional, PRD+, que são os assuntos mais importantes, direito administrativo, penal, processo penal. Se terminou esses assuntos, PRD+, que é o que eu chamo de maior peso, maior recorrência, maior dificuldade, se você já está acertando de 90% a 100% de questões dessas disciplinas do PRD+, aí você pode estudar as outras. Agora, se você nem bateu as disciplinas aqui, as que a gente já tem certo que vamos ter, não vai para uma contabilidade, não vai querer estudar estatística agora. Vamos esperar o edital? Vamos esperar o edital? Olha, gente, o que mais eu tenho visto são pessoas perdidas e estudando para esse concurso de investigadores que vão de forma errada. eu tenho muita gente que está estudando na doida, estudando na maluquice, na sua cabeça, não tem uma orientação do que realmente você tem que estudar. Às vezes, o aluno está quebrando a cabeça no assunto, mas aquele assunto não é um assunto que tem um PRD+, não é um assunto que cai com frequência. Eu hoje, oriento alunos, eu faço plano de estudos para vários alunos, eu faço acompanhamento de evolução dos meus alunos, eu tenho já alunos, polícia civil da Amazônia, investigadores que vão, que já terminaram praticamente todo o conteúdo de PRD+, das disciplinas da própria objetiva. A galera só está agora nesse momento só revisando, 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 revisando. Essa minha estratégia de mentorar alunos, de orientar alunos, de estar com alunos ali, sendo o mentor dele, sendo a pessoa orienta, que realmente diz o que o aluno tem que fazer, deu muito certo. Eu tenho aqui, se vocês quiserem aqui, eu vou passar meia hora aqui mostrando vídeos aqui de alunos aqui aprovados, a galera que passou na Polícia Federal, Rodoviária Federal, aluno meu aqui que passou na Polícia, passou na Polícia Federal e na Rodoviária Federal desse ano, 2021. E olha, o Lucas aqui estudou do edital para a prova, para vocês terem ideia, praticamente do edital para a prova foi quando ele começou a estudar e seguindo o meu plano de estudo, as minhas orientações, ele conquistou a aprovação tanto na Polícia Federal como na Polícia Rodoviária Federal. Gente, o que eu tenho para oferecer para vocês aqui? Eu tenho, logo abaixo aqui desse vídeo aqui, eu tenho um linkzinho para você entrar nos grupos do WhatsApp. Lá nesses grupos, se você quiser me ajuda, entra nos grupos que você vai receber uma ajuda minha, uma orientação minha, porque o que eu não posso deixar acontecer é pessoas perderem, perdendo essa oportunidade desse concurso público da Polícia Civil do Amazonas, simplesmente por não receber uma orientação, não receber uma dica que talvez uma simples dica que eu possa te dar vai, né, tu vai explodir no quesito alto desempenho. E é exatamente isso que eu pretendo fazer com você se você entrar no link que está logo abaixo aqui desse vídeo que vai estar os links para você entrar nos grupos de estudos do WhatsApp, tá bom? No mais, me segue lá no meu Instagram, tá? Vai lá no meu Instagram, todo dia eu estou postando conteúdo, abrindo caixinha de perguntas para ajudar você a ser investigador ou escrivão da Polícia Civil do Amazonas. No mais, meus amigos e minhas amigas, vai ser um imenso prazer, quem sabe um dia a gente está tirando um plantão junto, você, né, como investigador ou escrivão, quem sabe você vai ser meu escrivão, né, ou meu investigador da minha equipe na Polícia Civil do Amazonas, vou lutar muito para que isso aconteça, tá bom? Meu muito obrigado, fica com Deus e tchau! 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 Obrigado.